Olá, internauta! Programação esportiva da Rádio Globo Natal para este domingo. Tem Copa Eco House e tem Série A do Campeonato Brasileiro. Mas a programação começa logo cedinho, às sete da manhã, com o programa Esportes em Debate. Em seguida, Domingo na Globo, com Levi Araújo. E você já sabe, hein? Você pode participar do programa, através do telefone 4006-6185. Você é torcedor do ABC, do América, do Alecrim, enfim, você que gosta do futebol. Às dez da manhã, Globo na Rede, um programa em nível nacional com muita informação para você. Ao meio-dia, o tradicional, Enquanto a Bola Não Rola, o maior debate esportivo do rádio brasileiro. Apresentação de Heraldo Leite. Às três da tarde, a nossa jornada esportiva, Rádio Globo Futebol Clube. Às quatro, a bola vai rolar. Copa Eco House, Ninho do Periquito, Alecrim e Auto Esporte. Narração de Ricardo Silva. Comentários do nosso convidado, Domingo e Sávio. Reportagens de Levi Araújo. Após este jogo, vem a Série A do Campeonato Brasileiro. Às 18h30, Bahia e Santos, com a narração de Silva Júnior. E às dez da noite, tem o Panorama Esportivo, edição de domingo. Das sete da manhã até a meia-noite, um Domingão Esportivo para você. E você acompanha a nossa programação através do dial no canal 640 e na internet. Anota o endereço. radioglobonatal.com.br Mais uma vez, contamos com a sua audiência.